Tem que tá bonito, tem que dar cor ao espírito Tem que saravar e dizer poemas Seja assim moreno, porque há desde pequeno Um lugar sem estar nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata, nós merecemos os beijos Do lado dos garros amassados Olho na lua de barro, não ache que soma É sonho, pirata, pulado no amassado Basta ouvir violão, ter estrada para andar Foto e dão, dão, bebo de bapapa Tem que tá bonito, tem que dar cor ao espírito Tem que saravar e dizer poemas Seja assim moreno, porque há desde pequeno Um lugar sem estar nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata, nós merecemos os beijos Do lado dos garros amassados Olho na lua de barro, não ache que sombra É sonho, pirata, pulado no amassado Basta ouvir violão, ter estrada para andar 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 Basta ouvir violão, ter estrada para andar